Olá galera, aqui é a Rê, vim fazer mais um game assustador pra vocês, gente, eu acho esse mod daqui da Granny incrível, eu só trouxe aí duas vezes, então tô trazendo de novo o meu povo, porque agora tô jogando melhor o capítulo 2, aí vai dar pra gente mostrar com mais calma, e eu amo o Bob Esponja, então já vou deixando de palavra secreta, Esponja, belezinha, e as primeiras pessoas a comentarem Esponja vão ganhar um belo cresceu, mas tem que deixar também o que? O que? O likezão, meu povão, deixou aí o likezão, comentou Esponja, bora, 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 tranquei, toma, véio, não consegui nem falar, gente, bora pro game, eu tava nervosa, porque o véio tava, ai, eu acho que vai ter arma lá, gente, acho que eu entendi qual mapa que eu entrei, eu acho que esse mapa é um mapa mais antigo, que não tem aranha, e aqui estará a arma, beleza, só que daqui a pouco eles vão sair dali, e a gente não pode se lascar, então vou ficar esperando eles ali, gente, gente, tá muito topzera esse mod, parece que a gente tá realmente no fundo do mar do Bob Esponja, né, galera, olha que top, eu acho que não tem aranha, ó, não tem aranha mesmo, hein, galera, não tem aranha, então não tem helicóptero, a gente tem que escapar realmente pelo barco, olha o teto, muito top, vem, véio, vem, véio, deixa eu abrir aqui, pra caso eu precise me esconder, pra gente conseguir, né, Ahó, vem, queridão, vem, toma, pega, 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 não acredito, a véia vai vir, eu vou me lascar, vou me esconder, vou me esconder, Eita, que já tem aqui o volante, hein, deixa eu dropar logo lá fora, pra ficar mais fácil, a véia vai vir, eu tenho que conseguir achar, gente, eu não vi onde que caiu o carregador da arma, Mano, tentei pegar ali, deixa eu até diminuir a sensibilidade aqui, pra jogar melhor, pode ir embora, véia, não tem ninguém aqui não, pode ir embora, Só que eu vou ter que ir muito tranquilamente na sagacidade pra ela não me ver, e descobrir aonde que eu deixei cair aquela lasqueira, gente, Que eu não tô vendo nada brilhinho, ah, agora eu vi um brilhinho ali, ó, tô vendo o brilhinho, mas tem que esperar a véia sair dali, Que vai que eu faço barulho? Ai, meu Deus, eu fiz barulho! Mãe! Agacha, entra! Eita, que o volante foi lá pra fora, toma aí o volante, véia, que tá lascada aí. Cadê a véia, gente? Ai, ai, que susto tá aqui. Eu achei que ela tinha ido ver a aranha dela. Vai, minha filha! Ah, não, não tem aranha, né, gente? Eu ia falar pra ela alimentar a aranha. Então vai alimentar os amiguinhos do Bob Esponja. Deixa eu ver se ela já saiu. Gente, eu preciso conseguir pegar aquele tiro, gente, não é possível. Vai, minha filha! Ninguém tem todo o tempo do mundo aqui, não. Ah, meu Deus do céu. E ela tá muito topzera de Bob Esponja. Ela e o véio. Cadê? Gente, cadê? Ela desistiu, será? Eita, Lelê, que não quero dar mole. Beleza, bora. Só bora. Não! Cadê meu tiro? Ai, eu atirei. Gente, fiquei até sem falar. Eu não sabia se dava pra atirar você estando preso na armadilha. E eu consegui atirar, só que ela me matou ao mesmo tempo. Achei injusto, porém, fazer o quê, né? Vamos seguir. Ok, gente. A gente já conseguiu só o volante, por enquanto. E a crowbar, que a gente vai subir com a crowbar. Vamos ver se eu consigo prender eles, pra gente poder dar uma reviravolta aqui nessa casa. Vou tentar prender eles de novo com a door lock. Vamos ver se vai dar certo. Vem, povo! Vem, povo! Bob Esponja. Grandpa Esponja. E Granny Bob. Ah lá, veio. Veio, veio. Eu acho que a véia vai vir, porque ele veio bem rápido. Vê a véia. Ok. Bora lá, gente. Vai lá. Entra aí pra eu trancar vocês. Beleza, tranquei. Agora eu vou lá em cima. Pegar o volante, jogar aqui e pegar minha arma. I see you. I see you too. Cadê? Cadê? Cadê o brilho? Tá aqui. Ok. Pega! Só que eu vou pegar o volante, pra gente poder... Gente, que barulho foi esse? Ó, pegar o volante. E aí já vou pegar aqui. Gente, eu falei que eu tô reconhecendo o mapa, mas eu não lembro onde estão as coisas. Vamos ver se por um acaso tem a chave do cadeado aqui? Não tem. Não tem. Eita, Renatinha vai ter que suar e procurar, hein? Vamos ver aqui. Nedeca também. E... Opa! Gasolina. Ok. Vamos tentar matar eles pra facilitar a nossa vida aqui. Eu acho que eles não estão vindo. Deixa eu ver. Voltar pra cá. E vamos dar uma olhada por aqui enquanto a galera não sobe, galera. Vamos ver. Nedeca. E... Nedeca. Ok. Então aqui embaixo a gente só tem a gasolina mesmo. Realmente, eu não lembro desse mapa daqui. Ai, lá vem o velho. Vem, velho. Chega bem pertinho. Toma. Eu não tô conseguindo pegar. Quando cai, gente... Eita, que lasqueira. Mas eu não mereço isso, povo. Eu acho que eu tô chegando muito perto pra pegar. Não sei... Eita, passou voando. Ela passou voando, gente. Foi pra onde, querida? Tá aqui? Tá aqui. Eu vi o taco dela aqui, gente. Olha lá, ó. Aqui, ó. Acha que eu sou trouxa? Acha que eu sou trouxa, véia? E o pior é que vai acontecer a mesma coisa, né? Eu não vou conseguir pegar. Vai. Ah, agora eu tô vendo onde tá. Eu acho que é aquilo que tá ali no sofá, né? Vamos ver se é. Eu acho que é, galera. Vou esperar ela ir. E a gente vem. Beleza. Bora. Pode vir, véia. Toma. É isso, gente. Eu tava muito perto dele, né? Ok. Eu vou pegar aqui a gasolina. Pode ser que o véio acorde. Então deixa eu pegar logo isso. Ok. Bora lá. E aí eu vou matar o véio pra gente poder subir. Espero que o véio não venha. Beleza. Ah, vamos ver se tem coisa aqui antes. Opa, que isso? Chave do barco. Aí sim. Que bom que eu fui ver, galera. Vamos ver se de repente o plug tá aqui. Não, é melhor pegar logo a lanchequeira lá no banheiro. Vamos, vamos. Porque agora o véio já deve tá acordando. Aí, beleza. A gente vai com a arma. Se ele aparecer... Olha até a TV, galera. Tá passando Bob Esponja na TV. Ai, minha nossa senhora. Esse mod tá muito top. Eu gosto de mod assim. Que fica tudo, tudo diferente, galera. Ó, acho que não temos nada aqui. Ok. Então, a gente já conseguiu aqui, galera. Foi o volante, a gasolina e a chave do barco. Falta o plug e a chave do cadeado. Então, vamos chamar a galera pra gente abrir lá a chave das armas. Onde será que está esse plug, povo? Onde será que está a chave do cadeado? Eu acho que o plug vai tá naquele armário lá de cima. Agora a chave do cadeado eu não faço ideia. Peguei. Agora vamos esperar o véio. Gente, a cara dela tá total Bob Esponja mesmo. Vem, véio. Ah, não acredito. Ah, tá vindo, tá vindo. Toma. Peguei. Não, não peguei. Gente, o do véio eu nunca consigo pegar. Não sei por quê. Cadê? Tô vendo, não. Vou pegar aqui, já vou abrir lá. Depois eu volto que ele já falou pra poder ver se ele, se ele, se aparece aí a chavinha da arma. Deixa eu aproveitar pra ver se tem alguma coisa aqui que pode ser. Vamos ver. Nada. Eita, gente. Tá difícil. Tá fácil, não. Vamos lá. Pegar minha arma e subir. Já tá tudo aberto. Vamos ver se eu consigo, né? A arma tá aqui no véio, mas cadê o tiro? Gente, não tô vendo nada brilhar. Mais uma vez. Ah, tá aqui. Beleza. Foi. Ok. Só bora. Só bora. Bom, gente. Falta a chave e o plug. Eu acho... Hum... Será que eu tenho que subir com a crowbar e vai tá aqui, galera? Agora que eu pensei nisso. Deixa eu ver. Eu acho que pode, ó. Tá por aqui. Uh! Toma. Peguei. Aí sim, arrasei, hein? Ali é a chave das armas, tá? Onde o véio vai aparecer, gente? Eu não sei onde ele spawna. Uh! Toma. Ai, não acredito. Que raiva, caramba. Eita, lelê lasqueira. Gente, eu tô meio perdida. Eu tô achando que vai tá lá em cima no nosso ferato. Não é possível. Eu tenho três vidas ainda, gente. Dá pra gente vencer. Eu vou subir com a crowbar agora. Vou pegar minha arma e vamos ver se a gente consegue vencer, beleza? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é trancar eles pra eu poder subir com a crowbar. Eu não tô reconhecendo... Ih, tá maluca, Renata? Eu não tô reconhecendo esse mapa aqui, não, gente. Eu acho que é porque é do mapa antigo, né? Que não tinha aranha, então não tô reconhecendo. Bora. Só bora que falta pouca coisa. Ó, veio o véio. Quando ele vem rápido, a véia normalmente vem bem rápido. Ah, foi só falar. Cadê ela, gente? Não vai vir. Não vai vir. Não vai vir. Vou trancar só o véio. Tranquei só o véio. Vou pegar aqui a crowbar. E vamos torcer pra dar certo. Não sei onde ela foi parar, gente. Ai, meu Deus. Tô nervosa. Que eu não sei onde ela tá. Ai, ela tá cozinhando! Ai, meu pai do céu. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou dropar. Eu vou subir. Depois eu dropo. Eu vou é subir. A véia tava lavando louça, gente. Vocês viram isso? Eu subi sem arma, sem nada. Deixei o véio trancado lá. Vamos ver o que que tem aqui. Nada. Agora eu tenho que pegar minha arma, né, gente? Senão eu tô lascada. Aqui nada. Aqui nada. Eita, gente. E agora? Agora. Ai, eu não olhei o quarto, né, gente? Preciso olhar o quarto. Vamos descer. Eu tenho que pegar minha arma, gente. Tô com medo dela tá aqui. Vamos ver. Onde foi que eu larguei essa arma? É isso? É. Tá, já tá com tiro. Vantajoso, vantajoso. Agora a gente chama ela pra cá. Pra matar ela, matar ele. E a gente poder ver com calma o que que tem na crowbar, o que que tem nos outros lugares. Eu acho que o plug deve tá aqui dentro, galera. Vamos ver se ela tá vindo. Não tá vindo. Eu vou abrir aqui enquanto ela não vem. Vem, velha. Não vem. Então eu vou entrar aqui pra ver se o plug... Ah! Ai, gente. Tava trancado. Que raiva. Eu achei que eu tinha conseguido abrir. Não tinha. Ai, agora eu fiquei com muita raiva. E o pior é que eu acho que o plug bem vai tá ali. E a chave do cadeado vai tá no esferato. Eita, Lele Lasqueira, gente. Vou ter que trancar os dois de novo. Ah! Sabe o que que eu tô pensando? Pode ser que o alicate esteja naquele armário da cozinha. Eu vou dar uma olhada que às vezes fica lá. Eita, que tô toda sangrando já aqui, gente. Ninguém merece. Podia descer os dois juntos. Ajudaria muito. Desce, velha e velha, juntos. Ó, desceu o velha. Será que a velha tá lavando louça de novo? Não é possível. Ah, não acredito nisso. Ah, tá indo, tá indo, ó. Vai, vai, vai. Vai, velha. Mas vai rápido. Porque senão vai, vai me lascar. Pronto. Foi, foi, foi. Beleza. Vamos ver o que que a gente acha lá em cima. Pra ver se a gente vai conseguir achar esse plug. Vamos ver se o alicate pode tá aqui. Não, o alicate não tá aqui. Nem aqui. Daí o que que eu vou fazer? Que a gente tem um tempo. Vou pegar essa crowbar pra ver se por um acaso tá aqui, ó. Aqui. Opa! Chave do cadeado. Ok. Só que como ela já deve tá vindo. Deixa eu ver se agora eu consigo. Consegui. Entrei, entrei. Ó o alicate ali, gente. Agora tá tudo sussa, né? Mas cadê minha arma que tava aqui? Ô, gente. Cadê minha arma, gente? Cadê a minha arma que eu morri aqui e eu perdi a arma? É isso? Não é possível? Não é possível isso, gente. Que eu morri e perdi a arma. Ela tem que ter ido pra algum lugar. Deixa eu jogar a chave do cadeado ali. Vou pegar aqui o alicate. E vou levar lá pra cima. Mas eu preciso achar a minha arma, gente. Não é possível. Gente, até o alicate é do Bob Esponja, hein? Porque eu não tô vendo a arma. Será que tá embaixo das caixas? Ali tá a chave. Gente, que lasqueira é essa que sumiu essa arma? Eita, lê, 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 lê. Agora lascou, hein? Eu vou jogar esse coisa aqui. Ai, meu Deus, ele tá ali. Ai, meu Deus. Eu não sei o que que eu faço. Porque eu perdi a arma. Eu acho que eu vou subir com esse alicate. Eu perdi a arma, assim, muito real oficial. E eles tão aqui em cima. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou subir com esse alicate. O velho tá bem ali. Vou deixar esse alicate aqui em cima. Só que a gente precisa da arma pra abrir ali, né? Eu não sei nem se é isso que vai ter no Nosferatu. Eu tô achando que o plug tá lá no outro armário. Eu vou deixar o cadeado aqui. O alicate aqui. E vamos ver se a gente consegue achar a arma. Ó, fechar a porta. Ok. Caí na armadilha. Não acredito. Sobe! Beleza, beleza, beleza. Subi. Ok, ok, ok. Gente, foi bem na hora, hein, que eu subi, hein. Ué, mas ninguém veio. Ninguém veio não, gente. Será que eu posso ir? Eu vou arriscar. Vamos ver. Beleza. Eu vou vir pra cá. Que eu acho que tem uma pequena chance de estar aqui. Se não tiver aqui, galera, lascou. Porque eu não tô achando a arma. Acho que quando a gente tava entrando, eu perdi a arma. Ó, aqui não tem nada. E aqui, também nada. Eita, lelê. Será que tem alguma coisa aqui? Plug, plug. Que isso? Chave das armas. Em último caso, eu vou ter que pegar essa chave das armas. Porque eu não tô achando a minha arma. Que que é isso aqui? A minha arma! É isso? Não, gente, eu vi brilhando aqui. Não, chave de segurança. Ué, gente, olha só. Eu tava vindo aqui. E agora? E agora? Porque eu preciso dessa arma pra poder abrir lá a lasqueira do Nosferata. Então eu vou ter que descer. Será que ela tá aqui? Aqui! Tava atrás da caixa. Ai, gente, aí também é esculhambu, né? Atrás da caixa. Aí perdeu a linha, hein? De roubo, hein? Então a gente só falta agora a gente ver se tá lá em cima. Ok. Ai, eu não preciso chamar eles pra cá. Eu posso subir logo pra ver se tá lá em cima. Vamos. Vamos ver se tá aqui em cima. Se não tiver aqui... Lascou que eu não faço ideia de onde tá. O que eu acho? Eu acho que vai tá aqui a chave do cofre. E no cofre vai ter o plug. Vamos ver se é isso. Ó, beleza. Tiro já foi. Peguei aqui a munição. Agora vamos pegar aqui o alicate. Eu acho que aqui a gente vai ter a chave do cofre. Vamos ver. Vamos ver. Nosferatu! O que que é isso, gente? Eu tô enxergando nada. Ué, Nosferatu. Door handle! Agora lascou, gente. Onde tá alguma coisa aí que tá faltando? Não faço ideia, gente. Eu olhei tudo. Eita, lelê lasqueira. Será que tá na cozinha? Será que tem alguma coisa que eu não vi? Deixa eu ver. Tem nada, gente. Eu não faço ideia. Gente do céu. Eu vou ter que reolhar tudo que eu olhei já. Porque eu não tô achando nada em lugar nenhum. Cadê o tiro? Ah, não acredito nisso. De novo isso. Cadê o tirinho? Cadê o tirinho? Acho que tá embaixo dele. Tá. Vem, velho. Pode vir. Beleza. Agora, gente. Eu acho que eu olhei tudo. Mas eu vou dar uma procurada melhor. Cadê? Ah, agora eu perdi a chave do cadeado. Tá aqui. Vou levar a chave do cadeado. Eu não faço ideia de onde pode estar esse plug. A gente tem que achar essa chave da... Tinha alguma coisa aqui, ó. Nada. Onde pode estar essa chave do cofre, gente? Só se eu não tô enxergando. Gente, inacreditável, né? Aqui não tem nada. Aqui não vai ter nada, gente. Não vai ter nada, ó. Nada. 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 Vários nadas. Eu não faço ideia de onde pode estar isso. Ok. Aqui também não. Cadê a minha arma? Maravilha, né? Que agora eu perdi a arma. Tá aqui. Não faço ideia. Sinceramente. Aqui eu já olhei. Lá em cima eu já olhei. Aqui não tem nada. Aqui é a chave das armas. A gente já foi. Lá na arma não tem nada. Gente, o que que tá... Ah, tá aqui no cantinho. Galera. Bom, vou ter que matar ele de novo pra levar essa chave do cofre. Eu não precisava nem ter ido no Nosferatu. Apenas perdi tempo. Apenas perdi tempo abrindo o Nosferatu pra achar a maçaneta da porta. Ah, ninguém merece. Vem, véia. Toma. Ai, ele tava atrás dela. Eita, Lelê, gente. E agora? Minha última vida? Última vida. O que que eu vou fazer? Eu vou trancar eles. E vou pegar já a chave do cofre. Eu não vou nem me preocupar com a minha arma, gente. Eu vou pegar eles e pegar já a chave do cofre e ir pro cofre. Tá difícil de falar, hein? Vamos lá. Minha nossa senhora. O cofre, a chave do cofre tava tão no cantinho, é tudo tão colorido que eu não enxerguei nada. Bora, só bora. Bora, só bora, meu povo ovo. Vai, véios. Por favor, me ajudem aí. Eles ficam um tempinho presos. Eu acredito que seja tipo um minuto. Ó, desceu o véio. Ah, se a véia não descer, vai acabar com a minha ideia. Ah, não acredito nisso, gente. Não acredito. Eu vou ter que trancar só o véio. Tranquei só o véio. A véia deve estar lavando louça de novo. E aí, o que que eu faço? Eu vou subir dor de cara com ela lavando louça, será? Ela não tá aqui, não? Meu Deus! Mamis! Vou fazer os barulhos pra ela descer. E aí a gente dá a volta. E sobe. Vamos ver se vai dar certo essa tática. Foi, foi. Vai, 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 vai. Beleza, vou subir. E daí, eu vou pegar... Aqui. Gente, não sei se vai dar certo, não. E eu acho que ela vai acabar vendo a gente. Mas vamos tentar. Vamos ver. Ai, eu tô presa nessa lasqueira. Já sei, vou por aqui. Foi, foi, foi. Beleza, beleza, beleza. Vamos, vamos. Ai, eu não tava contando pra mim. Ela ia estar lá no banheiro. Gente, gente, maior susto de hoje. Ai, galera, não foi dessa vez o Granny Bob Esponja. E olha que eu tô indo bem no 2, mas eu me lasquei toda. Galera, deixa aí muito like, se inscreve no canal, ativa o sininho e nos vemos no próximo game. E aí, gente... E aí, gente... E aí, gente... O que é isso?